Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene. Eu espero que vocês gostem, deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.